Acordou? Ei! Ah, até que fim acordou! O que é isso? Por que eu tô agarrado? Eu vou te fazer umas perguntas e eu quero respostas! Que pergunta? O que você tava fazendo ontem, entre 10 horas da noite e 6 e meia da manhã? Ontem! Responde logo! Calma mãe, eu vou responder! Eu tô esperando! Ontem, entre 10 horas da noite e 6 e meia da manhã, eu tava dormindo! Ontem, quando eu fui dormir, eu contei as minhas tapué e tava tudo lá! Mas hoje, quando eu acordei e fui olhar, misteriosamente sumiu uma! E eu tô achando que foi você que pegou! Não, eu não peguei tapué nenhum, não! Uma tapué rosa redondinha! Você tem certeza que você não viu? Eu não vi não, mãe! E eu observei outra coisa também! O quê? Que sumiu um pedaço de bolo de chocolate que eu fiz ontem! O bolo de chocolate? É, o bolo de chocolate! Eu comi um pedaço do bolo antes de ir pra escola! Você comeu um pedaço de bolo antes de ir ou você levou pra escola? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixa de ser mundo e vai lavar essa mão Tá bom mãe, calma, eu vou lavar a mão O que foi? Não dá mais pra fugir Porque a mãe chegou Acorda tutuzinho A gente tá ferrado Se não vim comigo Você vai pagar o pato A mãe vai entender É só a gente falar Que não foi por querer Nem adianta falar Que a mãe não vai escutar Se eu fosse você vim agora Anda logo, não enrola Quando eu for embora, não chora O meu braço Eu não acredito Esses meninos vão se ver comigo Cadê vocês? Oxe, cadê eles? Será que foi uma boa ideia A gente ter vindo pra cá? Claro que foi A mãe não vai conseguir pegar nós aqui na lua Todo dia tenho que arrumar Isso eu esqueço Ela já quer bater em mim Tudo que eu faço tenho que refazer Ela olha e diz pra mim Que não tá certo Quando eu penso em ficar de boa Minha mãe já vem com balde a pau O rodo e as vassouras Nem posso reclamar Só sei que já não aguento mais Tenho que levantar e já arrumar a cama Varrei, arrumar o quarto e depois a paragrama Lago os pratos como ela exige Ela olha igual um detetive Tenho que limpar e passar pano na mesa Tenho que aspirar tirando o pó de todas as cadeiras Faço tudo enquanto ela descansa Tenho que ajudar se não sei que ela reclama Tutu e Tutuzinho O que foi? Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui viajar É o que? Fala que eu viajei Poxa, entendi Foi nada Cadê o seu irmão? É, ele... Ele... Ele foi viajar Que mané viajar? Anda logo, me fala Onde foi que ele se escondeu? É, eu não sei não mãe Eu não vi ele Ah, aquele ali vai se ver comigo Quando eu encontrar ele O que é dele tá guardado Poxa, ela já foi? Já foi sim Ufa, foi por pouco Te achei Agora você não escapa Mãe, me dá dinheiro? Que dinheiro? Eu não tenho dinheiro não Tem sim, que eu tô vendo Que dinheiro que você tá vendo aqui? A senhora guardou na bolsa Que bolsa? Eu não tenho nenhuma bolsa Ah, vai agora em cima do sofá Que sofá? Eu acho que você não tá batendo bem na cabeça não, viu? Mas, mas... Raul Minha mãe é muito brava Vive me dando o seu irmão Raul Se eu não fizer as coisas Apanha eu e meu irmão Raul Minha mãe é muito brava Repete, se você tiver coragem Eu não sou nada disso Do que você tá falando É mãe Dá pra perceber mesmo Que não é Eu posso arrumar Posso até dobrar Mas minha mãe vai sempre falar Que tá um lixão Eu posso até lavar Posso até secar Mas minha mãe vai sempre falar Que não tá bom Pra ela nunca tá bom Pra ela nunca tá bom Ai, amiga O café tá ótimo Mas eu já vou indo, viu? Ai, amiga Não vai agora Tá cedo ainda Não tá cedo não Pode ir embora A senhora já tá muito tempo aqui Fofocando com a minha mãe O que é isso, amiga? Não é nada, amiga Ele tá brincando Não tô brincando, não A língua da senhora Deve estar até dormente De tanto que fofocou hoje A senhora não cansa, não, é? Você tem que domesticar esse menino Ai, amiga Desculpa Eu não volto nunca mais aqui Não, Edneuza É criança Não liga É melhor eu ir embora Eu me senti muito constrangida Ai, me desculpa Eita, mulherzinha fofoqueira, hein, mãe? Eu vou te pegar Deixa eu descansar um pouco Mãe, deixa eu entrar na piscina? Não Ah, mãe, deixa Tem que trocar de roupa ainda Pronto Já troquei Ah, a piscina é funda, meu amor Eu vou ter que entrar com você E eu não quero, não Não precisa Eu tenho boia Já tá de noite, meu amor Não tem problema, mãe Eu tenho lanterna Ah, a água da piscina tá gelada Eu esquentei essa água, mãe Pra jogar na piscina antes de eu entrar Ah, você não vai entrar Mãe, mas eu já entrei Ah, moleque teimoso Eu vou te pegar Ai, amiga, você acredita nisso? Ai, amiga Não dá pra acreditar Mãe, eu acho que não deu certo O que, meu amor? A vassoura atrás da... Pode voltar lá pra dentro, meu amor A senhora quer que eu coloque outra? Do que ele tá falando, amiga? Não é nada É coisa de criança É da vassoura Que minha mãe colocou atrás da porta Pra senhora ir embora logo Mas eu acho que isso não funciona Porque a senhora ainda não foi Ah, então é pra eu ir embora? Então eu vou Não, amiga Eu não sabia que eu era tão incociente Ai, amiga, é brincadeira dele Não liga Passar bem Ai Eita, mãe Funcionou Só demorou um pouco, né? Ah Eu vou te pegar Ah Irmão Me ajuda Já tô pronto Já pode chamar ela Tá bom Eu vou chamar Ô, mãe O que foi? Sou eu, mãe A senhora também caiu direitinho Calma, mãe Pera aí Eu tava só brincando Eu falei pra você que ia dar errado Olha Presta atenção A senhora vai gostar Olha só eu tocando o violão Toquei A senhora viu Eu tocando o violão Calma, mãe Pera aí Eu tava brincando Você não vai desligar? Calma, mãe Eu vou desligar Ah, bom Se eu deixar É o dia todinho na frente dessa TV, né? Claro que eu fico na frente Porque se eu ficar atrás Eu não vou conseguir ver Pronto É isso Professora É pra copiar? Não É pra você levar o quadro pra casa Então tá bom Tchau Como assim? Qual professora sofre? Meu amor Pega esse dinheiro Mas não deixa sua mãe saber que eu te dei, viu? Tá bom, amor Obrigada A senhora já Hum Alguém aqui ganhou dinheiro Corre Ah A senhora não vai pegar meu dinheiro, não Abre essa porta Não, mãe A senhora vai me bater Você quer que eu faça o que? Depois do que você aprontou Eu quero que a senhora seja igual as outras mães Que senta com o filho pra conversar Ah Eu vou mesmo perder meu tempo conversando com você Você não tem mais jeito, não Eu tenho sim, mãe Abre essa porta Não, mãe Ela tá bem fechada Vamos conversar, então A senhora vai conversar nada A senhora vai me bater, que eu sei Você não quer que eu converse? Então vamos conversar A senhora vai conversar mesmo? Eu vou, eu não já falei Então por que a senhora tá com o chinelo na mão? Já larguei Eu vou abrir, viu? Pode abrir Vamos conversar Tá bom, mãe Vamos conversar Agora a senhora não vai conseguir me levar pra escola Você tá falando com quem? Mas como? A senhora não tá Nem que eu te leve arrastado Mas você vai pra escola hoje Não Anda Não, mãe Eu não quero ir Você vai sim Não Eu não vou Eita Eu acho que todo mundo já foi dormir Isso é bombom? Não é não É sim Eu tô vendo daqui Você tá precisando de óculos, viu? Isso aqui é... É bombom Eu tô enxergando muito bem Mas eu não vou te dar Eu vou falar pra mãe Ela já tá dormindo E era pra você tá dormindo também Eu só vou se você me der um Não Me dá um, vai Você tem dois aí E aí? Os dois é meu Só um, vai Você quer? Eu quero Vai comprar Eu quero